Senhor, obrigado por ter mostrado o caminho das sombras e a camuflagem perfeita. Obrigado pelos caminhos desenfiados e pela folhagem densa. Mas na incerteza da guerra, Senhor, peço um tiro certeiro, que o valor derradeiro faça valer mais uma caçada. Meu Deus, Senhor dos ventos e das coisas, cujo tom de verde mostrai para o abrigo. Fazei com que os olhos fiquem cegos no caçador inimigo. Mas, meu Deus, quando nada mais for possível, quando meu fuzil não puder mais combater, quando meu tiro perfeito não conseguir a batalha acabar, peço a Ti, meu Senhor, o prazer de ter mais uma caçada e pela última vez, detectar, engajar, eliminar. Caçador Brasil.